Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens O Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem será perdoado Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades Não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis Ou com o que direis Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, olha que tremendo amados Meu Deus do céu, é de tremer por dentro Todo aquele que der testemunho de mim Jesus está dizendo, olha isso Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens O Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus Olha que tremendo amados Nós precisamos amados De verdade intensificar nossa vida de oração Buscar estar na presença do nosso Deus Um dia ele vai dar testemunho de nós para os anjos de Deus Mas se você negar ele, você também vai ser negado Meu Deus do céu Gente do céu, o que é essa vida? Essa vida é um sopro diante de uma eternidade A gente às vezes precisa de tão pouco para ser feliz Mas a gente fica inventando coisas E fica querendo mais e mais e mais e mais E passando por cima de um, passando por cima do outro Passando por cima da palavra de Deus A gente não tem vivido mais a palavra de Deus Como ela tem que ser vivida Como ela tem que ser pregada Como ela tem que ser anunciada Nós temos que tomar muito cuidado com isso, amados Nós estamos vivendo um tempo Um tempo tão complicado Nós estamos vivendo um tempo Principalmente nessa política Onde a gente defende o nosso candidato Com unha, com dente A gente defende com força A gente defende o nosso candidato A gente veste a camisa dele E a gente fala o número dele E a gente vai para cima do outro Porque não é do meu candidato Meu Deus do céu A gente está perdido Olha como que a humanidade está, gente De verdade Está dando medo A gente para para ver um pouco No Facebook de algumas pessoas De alguns cristãos Eu estou dizendo cristãos Cristãos É um se degladiando com o outro É um batendo no outro É um rebentando o outro Por causa do seu candidato Do seu candidato Eu estou virando um bicho Eu estou virando um irracional Eu estou virando um... Meu Deus do céu Se a gente defendesse a nossa fé Se a gente gastasse toda essa força Essa energia Defendendo Jesus Pregando o nome de Jesus Ah, amados Seria tão diferente o nosso país Que Deus nos abençoe Que a gente, que o Espírito Santo Nos dê sabedoria Se você clamar o Espírito Santo Ele vai te dar sabedoria 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 O que nós precisamos Da luz do Espírito Santo Sobre as nossas vidas Oh meu Deus Oh meu Deus